No vídeo de hoje, iremos falar de um criminoso que, com certeza, o estado de Sergipe lembra muito bem. Pipita, um dos maiores criminosos do estado, que com apenas 17 anos, aterrorizou a região de Sergipe e se assemelha muito ao criminoso Lázaro, que assustou todo o Brasil. Ele era trabalhador, estudava, certo isso, que nem a gente. Agora, por isso que ele ia, porque ele tem raiva da polícia, porque o pai dele é preso e tal. Agora, eu não tenho raiva dele, não, que graças a ele não mexeu com a minha família. E nem tenho nada a dizer, que quem faz seu ato tem que pagar, né? Pessoal, e antes de começar o vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir. Eu irei deixar aqui também um fixe do canal, tá? ConexãoNordeste2o.com, para caso vocês queiram dar uma força ao canal, beleza? É isso, e vamos para o vídeo. Pipita nasceu em Tomarte, Jeru, e cresceu na zona rural da cidade. E nesse tempo, ele já demonstrava um certo comportamento agressivo. Populares que viram o menino crescer, diz que desde pequeno, ele gostava de arrumar confusão. Pouco se sabe do paradeiro da sua mãe. Já seu pai, foi preso acusado de homicídio. A ex-professora de Pipita, contou que o menor sofria preconceito, por ser filho de um homem, por homicídio. Então, o menor já tinha um comportamento agressivo. E com a discriminação da população, e a revolta de não ter pai nem mãe, pode ter conduzido o menor ao mundo do crime. E foi em 2007 que o Pipita desandou de vez, e começou a cometer crimes em várias cidades, entre Sergipe e Bahia, com seus compassas. Principalmente em Tomarte, Jeru, Cristinápolis, Umbaúba, Rio Real e Itaporanga da Ajuda. Aos poucos, seus compassas iam sendo presos, mas Pipita não se intimidava com a polícia, e ficava cada vez mais ousado em suas ações. Um de seus crimes foi quando ele baleou nas costas um homem de nome Domingues Alves. Segundo a vítima, o Pipita assaltou o restaurante da sua irmã, e falou para não dar queixa na polícia. Porém, logo depois, ele desconfiou que a vítima tinha o denunciado, então ele voltou e matou a irmã do Domingues, e atirou no mesmo. Ou seja, o criminoso não tinha nenhum remorso com o próximo. Ele é acusado também, de quando ainda estava acompanhado do comparsa Araken, ter assaltado Adilson Oliveira, e deixado-o amarrado com a própria blusa. Eu estava em uma vaquejada, quando saí da área e avistei os homens. Já pensei que iam me assaltar, e tentei voltar. Quando comecei a andar para trás, eles me abordaram, dizendo que era um assalto. Depois de pegar meu dinheiro, fizeram eu tirar a camisa, e me deixaram amarrado, comentou o rapaz. Os moradores de Tomar de Geru, dizem que não iria conseguir dormir tranquilo, enquanto o Pipita estivesse solto, pelas redondezas do município. O medo do Pipita, levou as famílias da região rural, a abandonar suas casas, e tentar esconder as suas filhas pequenas. Já que um dos crimes preferidos do menor, era rapitar garotas menores de idade. Só em sua cidade natal, ele chegou a cometer cerca de 10 anos. Muitas vítimas disseram à polícia que ele tinha orgulho e vaidade da fama de mal, e chegava a dizer para as vítimas, Eu sou o Pipita. Um dos crimes que mais repercutiu do Pipita, foi em Taporanga da Ajuda, quando ele se mostrou duas adolescentes. Um jovem de apenas 16 anos, baleou uma mulher e ameaçou um radialista. De acordo com o relato da adolescente de 15 anos, Trada, ela e a cunhada de apenas 13 anos, era obrigada a caminhar por várias horas, além de sofrer sexual pelo menos uma vez por dia, e eram surradas e obrigadas a dormir amarradas de pé. As adolescentes também informaram que o menor cavava buracos e forrava com folhas, para dormir e deixar falsos rastros para a polícia, seguindo em direções a rios e tomando rumos diversos. Ou seja, apesar de ter uma mente diabólica, ele também era um criminoso, muito inteligente. Ainda segundo algumas informações, Pipita só dava água para as meninas, enquanto seu companheiro Gago fornecia algumas frutas para as vítimas. No tempo em que permaneceram com o menor e o seu comparsa, as vítimas caminharam por mais de 100 quilômetros e foram parar no povoado Samambaia, em Tobias Barrito. A proteção de Gago às reféns teria sido motivo de uma briga entre os dois, De acordo com um adolescente de 15 anos, os comparsas teriam se desentendido quanto a manter ou não as reféns. Pipita não gostou e os dois brigaram. Uma das meninas aproveitou o momento e fugiu. A outra também conseguiu fugir na madrugada, após os criminosos dormirem. Ao que tudo indica, Pipita agora estava sozinha. E enquanto isso, cerca de 50 policiais se dirigiram à região de Tomar de Gerou para caçar Pipita e seu comparsa, a cavalo, a pé, de helicóptero, a polícia seguindo as pistas da população e a ideia era cansar os criminosos. Uma multidão se aglomerava na porta do Conselho Tutelar de Tomar de Gerou, tentando ver o momento em que Pipita chegasse preso pelos policiais. Os agentes do COPE e do COI se revezavam na busca que durava o dia todo. Em uma investida, os policiais encontraram pertences do menor durante o cerco que fizeram à noite em Itabaianinha. Na ação, eles conseguiram cercar a área onde o menor estava, que ao perceber a movimentação dos agentes, fugiu deixando roupas, alimentação e... A polícia aprendeu que me põe a R$ 12,00, um rádio e um aparelho celular usados por Pipita para acompanhar as ações policiais. Ainda nessa manhã, foram presos três acusados de fornecer alimentação ao menor para as fugas. Populares disseram que o menor estava fugindo para Rio Real, na Bahia. A população local teria visto Pipita indo para o Riacho, que segue de Itabaianinha para o interior baiano, e os moradores do município já ficaram aterrorizados com essa possibilidade. No entanto, ele esteve no povoado de Samambaia, em Sergipe, onde chamou por moradores conhecidos, atrás de roupa e alimentos. A população passou a noite em claro, com medo de mais uma ação violenta do menor. Pipita nasceu em Tomar de Geru, e conhece boa parte da população local. Por volta das 23 horas da quarta-feira, o morador José Raimundo dos Santos ouviu Pipita bater em sua porta, dizendo que queria um lençol. Ele disse, sou eu, Pipita, filho de Dindim, não vou te fazer mal não. Só quero um lençol. Descreveu o morador. Raimundo não quis abrir, e Pipita arrombou a porta, falando para ele entregar o cobertor. O morador atendeu o pedido do menor, que ainda perguntou se havia comida. Eu disse que a comida estava fria, então ele disse que só queria o cobertor mesmo. Quando ele saiu, ainda apertou minha mão. Disse que não me faria mal, que me conhecia e conhecia meus irmãos. E saiu pelo mato. Pipita ainda chegou a entrar em outras casas e conseguiu roubar um colchão e alimentos. Outro fato assustador é que o próprio pai do criminoso, que estava preso, se ofereceu à polícia para caçar e matar o seu filho. Mas assim como Lázaro, o Pipita era um criminoso experiente na mata, e a capacidade que ele tinha de despistar a polícia chamava a atenção da sociedade sergipana. Uma de suas táticas era se esconder no mato e só agir no período noturno. Nos últimos dias, ele invadiu uma casa na região rural à procura de comida, e uma dessas invasões roubou um rádio de pilha para acompanhar através da imprensa as notícias sobre as ações da polícia. No caso de Lázaro, existiam superstições que algo sobrenatural estava ajudando ele em suas fugas. Também no caso Pipita, o povo achava que ele seria devoto do São Cipriano, o feiticeiro e adepto do livro da capa preta. Com isso, ele teria aprendido a se vultar e a transformar em animais para fugir da polícia. Também falavam que ele encantava os animais da caatinga para agir a seu favor. Isso criou mais popularidade quando um policial que estava bem próximo de pegá-lo foi atacado por um enchente de abelhas ferozes, que deixaram um policial militar bem ferido. Em outra ação da polícia militar de Sergipe, um policial foi picado por uma jararaca e quase veio a óbito pelo veneno. Ele também era bom de tiro, pois um policial foi atingido com um tiro de raspão na cabeça, em sua investida para pegar o criminoso. E todas essas histórias ajudou para alimentar o folclore e mito do bandido, que nunca era pego. Porém, a polícia precisava de uma resposta rápida para a população, pois assim como Lázaro, a PM já estava sendo bastante criticada por não conseguir pegar o criminoso, que já estava há quase três semanas cometendo crimes e fugindo. Por isso, em uma tentativa fatal, a polícia criou uma grande operação para pegar o Pipita, vivo ou morto. E na madrugada do dia 22 de março de 2008, Pipita chegou a uma fazenda, no povoado Campo Grande, no município de Tomá de Gerô, divisão com a Bahia. Ele se passou por policiais e começou a bater na porta de um caseiro, dizendo que era a polícia e que o caseiro precisava abrir. Mas o caseiro não abriu, então ele arrombou parte da porta e colocou a mão direita. Porém, o povo nordestino, principalmente na zona rural, é comum ter um facão, uma foice ou um machado, para cortar lenha e outros objetos, e também, claro, para se defender. Então, o caseiro Zé Curador já estava posicionado atrás da casa, esperando o menor invadir com a foice. Então, assim que ele invadiu, o caseiro deu o primeiro golpe de foice na sua mão. Caído no chão, o menor ainda atirou com seu revólver por cinco vezes. Mas nenhum acertou o caseiro, e bem na hora que deu o intervalo entre os tiros, ele foi e deu outro golpe de foice no Pepita, desta vez na cabeça. Pepita, desesperado, pegou uma bicicleta e seguiu matar dentro, e se escondeu em uma casa, desfalecendo. A polícia foi acionada, e ele ainda teria reagido contra os policiais, mas foi atingido por três tiros de arma de fogo. O mesmo foi socorrido no hospital de estância, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo os populares, na verdade, o Pepita teria sido morto com golpes de força e do caseiro, e quando a polícia chegou, ele já estava sem vida. Uma testemunha fala que ele estava todo ensanguentado, dando o último suspiro e encostado em uma cancela. Ainda teve força para pedir ajuda, mas morreu. O fato é que por mais imbatível e amedrontador, o Pepita teve seu fim, assim como a maioria dos criminosos, na cadeia ou no cemitério. E hoje fica apenas como lição para as futuras gerações que o crime nunca compensa. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu irei deixar aqui também, no card, o vídeo sobre o Júlio Santana, mais conhecido como Julião. Ele foi considerado por muitos como um dos maiores pistoleiros do Brasil. E em sua sangrenta carreira, estima-se que Júlio tenha matado 4 menores de 16 anos, 424 homens e 59 mulheres. Então assiste lá, está muito bom, beleza? É isso, e se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir. Estamos com a meta de bater 20 mil inscritos. Eu também irei deixar aqui o pix do canal, tá? Que é como é que...